Como que tu consegue surfar esses ciclos de mercado, ou seja, se beneficiar dessa oscilação dos preços sem saber em que fase do ciclo que a gente está? Primeira coisa, para de buscar o melhor investimento. Esquece, qual é o investimento para fazer agora? Não existe. Sempre é uma diversificação de investimentos. Como, Vinícius, que tu investia em 2016, em 2018, em 2020, do mesmo jeito, não mudou nada. Sabe por quê? Porque em nenhum dos momentos eu sabia o que ia acontecer a partir de hoje. E até hoje eu não sei. Poucos falam isso abertamente, mas eu digo com muita tranquilidade. Não sei o que vai acontecer e não quero saber. Porque ou eu escolho estar certo ou eu escolho ganhar dinheiro. Se eu quiser estar certo, aí eu vou fazer projeções, estudos, para eu ver o que eu acho que se valoriza a partir de agora. Eu invisto só nisso. Se der certo, opa, estou certo. Se der errado, perco dinheiro. Não adianta. Eu prefiro ganhar dinheiro em qualquer cenário sem eu precisar estar falando se eu estava certo, se eu estava errado, porque eu não estou nem aí para o que vai subir. Por quê? A solução é eu diversificar. É eu saber analisar quais investimentos valem a pena, quais investimentos se beneficiam em cada momento, e eu combinar esses investimentos que se comportam de maneiras opostas. Quando as ações estão subindo, o dólar está caindo, fundos imobiliários subindo, se está tudo bem no mundo, o ouro está caindo. Eu tenho investimentos de renda fixa, que são investimentos que eu posso investir de forma inteligente na renda fixa, não preciso investir tudo na bolsa. Eu tenho metade do meu dinheiro na renda fixa, com muita tranquilidade, isso não atrapalha a minha rentabilidade. Pelo contrário, impulsiona, inclusive. E o que acontece? Só que não é qualquer investimento em renda fixa, tem que se aprofundar um pouco. E aí o que acontece? Quando eu tenho fluxo contínuo de renda, quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho uma renda que pinga na conta todo mês, isento do imposto de renda, eu uso isso para todo mês eu estar investindo naquele investimento que mais caiu. Por que no que mais caiu? Porque eu sei que existem os ciclos de mercado. Se um investimento está em queda hoje, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ele vai estar em alta. Então, quanto mais ele cai, mais eu compro. Quanto mais ele sobe, o outro sobe, mais eu vendo. É o contrário do que todo mundo faz. Todo mundo vê o investimento subindo e vai comprar. Não! É hora de vender. Tem que comprar o que está caindo. Porque aí você está pagando mais barato por algo que vai valer mais daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. E se periodicamente eu for fazendo isso, comprando o que está mais barato, vendendo o que está mais caro, gente, lucrar é o único caminho. É o único caminho. Só que eu preciso ter método, eu preciso ter disciplina. Eu não posso ser guiado por medo de ganância, eu não posso ver o investimento subindo, ah, eu também quero pegar essa alta. Aí depois que já está subindo eu vou lá e invisto. Poxa! Eu tenho que me expor. Me exponho aos investimentos de forma estratégica e inteligente. Depois disso, o que cai eu vou comprando, o que sobe eu vou vendendo. Eu não vou comprando mais. Porque já está mais caro, eu vou comprar o que está mais barato, entende? E aí E aí